Informo que os itens 2, 3, 4 e 5 serão deliberados apenas no período da tarde. Então passo a chamar o bloco de deliberação, que trata-se do conjunto dos itens de 21 a 29, tendo em vista que todos serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo também que o voto e a minuta do ato administrativo foram disponibilizados no nosso site desde a última quarta-feira, dia 28 de junho. Bom, inicialmente interrogo meus pais e todos os representantes das empresas presentes na nossa reunião. Gostaria de fazer algum destaque nos itens relatados, nos itens 21 a 29 da nossa pauta de deliberação. Bom, tudo bem, nenhum destaque. Então eu submeto a aprovação os itens 21 e 29 da nossa pauta, conforme a proposta de voto disponibilizada na nossa página na internet. Só fazer um registro que hoje, pela primeira vez, desde que estou no colegiado, quando o senhor faz essa pergunta, tem alguém passível de responder. Nas outras ocasiões eram só os diretores. Mas eu voto pela aprovação do bloco. Também confirmo votos que eu relato e acompanho o relator nos demais. Também voto com os relatores em todas as propostas de voto. Então, com isso, ficam aprovadas todas as propostas de voto que foram apresentadas na nossa página na internet para os itens 21 a 29 da nossa pauta de deliberação. Bom, nesse momento, nós suspendemos nossa reunião nesse ponto e retornamos às 14h30 para a deliberação dos últimos itens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.